Senhoras e senhores, a cerimônia de entrega de medalhas da Regata Internacional de Vela 2015, classe 49 Fx. Por favor, venha as boas-vindas aos medalhistas! As medalhas serão entregues por Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da Confederação Brasileira de Vela, CB Vela. A medalha de bronze representando a Suécia, Lisa Eriksson, Hanna Klinga. A medalha de bronze representando a Itália, Giulia Conti Francesca Clappti. A medalha de bronze representando a Itália, Giulia Conti Francesca Clappti. A medalha de bronze, a campeã de 2015 Internacional Sane Regata 49er Fx, representando o Brasil. Medalhas de ouro e campeãs da Regata Internacional de Vela 2015, classe 49 Fx representando o Brasil. Martina Igael e Caena Cunzi! Senhoras e senhores, um grande aplauso para as campeãs da regata internacional de vela 2015 classe 49 fx